Ó, Bill! Seguinte, vou falar um negocinho pra vocês que vocês vão ficar levemente pu... É bom porque até já combina com o tema do vídeo de hoje, mano. Seguinte, hoje não vai ter meme Steel Will. Para de dar soco na tela do celular, não vai adiantar, galera. Espera! Mas é isso, essa é a realidade. Hoje não tem meme Steel Will porque eu voltei do Rio de Janeiro hoje à tarde, tá ligado? E não deu tempo de gravar o meme Steel Will, então só deu tempo de gravar esse, que inclusive já tava pronto. Quando eu falo que eu voltei hoje à tarde, na verdade eu estou prevendo o futuro. Talvez o avião caia e eu nem tenha voltado, tá ligado? E como o meme Steel Will é um quadro que eu tenho que gravar ele quente, não dá pra eu gravar com muita antecedência, eu tive que optar por esse vídeo aqui. Enfim, tô me explicando demais. Deu pra entender ou não deu? Porque se não deu, eu vou ter que começar a ficar um pouco mais agressivo. Vamos fazer um vídeo sobre mildly infuriating, tá ligado? Aquela página no subreddit que as pessoas postam coisas que deixam elas levemente... Tá ligado? Palavra nem sai da boca de tão bravo que eu tô. Tô bravo. Ih, ai, ai. Eu já me identifico com essa bosta, mano. Ah, você não foi o único, tá? Dona Orobi. E eu sei muitas vezes o que é isso, inclusive. O meu monitor, aquele ultra-wide que eu mesmo quebrei. A televisão de 85 polegadas que eu deixei lá na obra e os pedreiros quebraram. Outra televisão de 50 polegadas que eles quebraram também. Então, putz, mano. Esse negócio de quebrar a televisão, você pode jogar no meu peito que eu vou te entender. Tá ligado? Eu vou até, inclusive, mano, dar um like aqui, ó, por solidariedade. Eu sei a merda que é. O que mais que você tem aqui? Ah... Ô, meu Deus do céu. Deixa eu ler o contexto aqui só pra entender. Who's Bendy a Tempo e Ted Toput, The Silvio Water Away. Entendeu, família? Não, né? Eu sempre tenho que traduzir pra vocês, porque senão fica ruído. O marido tentou guardar os talheres. Simples. Ô, mas que marido de bosta. Sério, se o marido faz isso com os talheres, imagina o que ele vai fazer com a sua cabecinha. Com o seu psicológico. Tá ligado? Ah, não. Peraí, mano. Quem é que gosta do... Sabe, mano, de um lugar desse pra você pegar seus talheres? Ah, pelo... Aí você quer pegar uma colher de sobremesa? Tem que ficar tirando tudo de cima. E outra coisa. Tá sujo, meu querido. Como é que você vai guardar talheres sujos? Nossa, caramba, mano. Essa imagem tem em 8K. Ó o zoom do bagulho. Enfim, tá sujo aqui. Foi até bom que dá pra ver a sujeira, a imundícia. Ô, pai amado, lava direito. Use a parte abrasiva da sua bucha. Não vai riscar, não. Ou se riscar, tudo bem. Pelo menos você não vai comer bactéria. Porque daí se você come bactéria, você vira uma pessoa que faz isso no supermercado. Tá ligado? No estacionamento. Deixa a porra desse carrinho aí, ó. Não tem o mínimo de empatia. Tá ligado? Ele quer que se dane todo mundo. Ele não tá nem aí. Ele nem coloca aqui no meio, sabe? Só pra falar aí, é porque eu tô com o fêmur operado. Não deu tempo dele lá levar, sabe? Tá doendo muito. Eu tive que fazer isso. Tá ligado? A vida dele, ele só se resume a ele. Tá ligado? Da mesma forma que você não gostaria que fizessem com você, não faça com outro também. Se é que eu posso dar uma dica, é isso daqui. Beleza? Já se viu. A outra também, ó. Que vai fazer uma coisa que eu não faço a menor ideia. Mas como tá aqui, eu sei que eu já tenho que ficar puto. Qual que é o problema? Fala pra mim. Colocou um vinhozinho, meia hora depois eu já até perdi a sede. Que isso, meu querido? Meu Deus, parece que não tá enchendo, né? Mano! Meu Deus, a garrafa parecia que ia encher duas taças dessas e não encheu nada. Foi metade só. Olha, olha que situação é essa. A física não explica um negócio desse também, né? Olha aí. Ele tá com a garrafa assim, quase a 90 graus e o bagulho tá caindo aqui, ó. Que estranho. Eu não fiquei bravo com isso, não. Eu só achei estranho. Eu achei meio, sabe, mano? Macabro, eu diria. Tá tudo certo. Tá de boa, mano. Agora, se você tiver montando um quebra-cabeça do Zelda, problema é o quê? Esta bosta dessa peça aqui, mano. Faltou uma. Olha aqui, essas imagens em 8K, você consegue enxergar até a poeira que tá em cima da pecinha, né, mano? Olha, olha, aqui. Essa é a peça. Essa é a única peça que faltou pra ele completar o bagulho, mano. Pensa. Pensa no ódio. Pensa no... Você fica lá, mano, três semanas pra montar esse quebra-cabeça. Porque se você chegar nessa parte aqui, ó, você não sabe o que é o quê. É tudo branco. É, sabe, mano? É tudo nuvem. Aí, ó, ó. Presta atenção. Como é que você vai saber o que você vai montar aqui? Então, demora. Você fica lá duas semanas. Você entrega a sua vida pro quebra-cabeça. Aí, depois, no final de tudo, você descobre que tá faltando uma. Aí, você fala. Meu Deus, leva eu. E aí, todo mundo vai olhar e vai falar. Ih, que burro. Não completou. Ah, você é mó idiota. Os caras não sabem nem completar. Peraí, não adianta. Tem uma outra página aqui no Reddit que é Extremely Infuriating. Esse daqui é extremamente enfurecedor. Tá ligado? São coisas que você vai querer rasgar o... Tá bom? Obrigado por ter censurado, Luanzinho. Sabe aquela sensação que você tá tão bravo que você fala. Meu Deus, mano. Vontade de arrancar minha orelha. Eu nunca senti isso, tá ligado? Espero que vocês também não. Mas vai quê, né? Dei um exemplo aqui que vai quê. Então, é isso que a gente vai ver agora. Começando. Aí, ó. Tá vendo? Isso daqui é pior, hein? Eu acho que isso daqui é pior do que todos. Porque você quebra a tela do seu notebook. Você vai ter que trocar o seu notebook inteiro, sabe, mano? É diferente de computador que você quebra o monitor e troca o monitor. Não. Essa merda aí, você tem que trocar tudo. Outro ódio que me dá é de uma criança que simplesmente destruiu uma escultura de Lego de 15 mil dólares. E aí eu te pergunto algumas coisas. Que Lego é esse que vai custar 15 mil dólares? Tá ligado? E segundo? Por que vocês não colaram? Cola as pecinhas, mano. Entendeu? Cola. Tudo que for ficar em público, você tem que botar uma proteção a mais. Você não vê aquela galera louca que agora virou pandemia disso, né, galera? Que vai em museus e começa a jogar tinta em quadros importantes, tá ligado? Tudo que for expor, tem que ter uma proteção a mais. Fecha num vidro, sabe? Coloca água benta. Vai dando uma salpicada de água benta. Mas tem que ter alguma proteção a mais, mano. Desse jeito eu não dá. Eu moro na Noruega e eu sou alérgica ao frio. Então vai pra Bahia, meu Deus do céu. Não vai morar na Noruega. Que ódio federal. Meu Deus, mano. A pessoa quer comprar um joguinho no Play de R$24,99. Só que ela tem R$24,98 na carteira. Ô, meu Deus do céu, velho. E aí, o que você vai fazer? Você vai colocar um centavo? Você vai acreditar um centavo na sua carteira da Playstation? Não. É melhor você falar. Quer saber, ó. O dia que esse jogo quiser abaixar, eu compro. Quando ele entrar na Black Friday, eu compro. Tá ligado? Aí nunca entra, você nunca compra. Ou seja, você tá tentando jogar The Last of Us 1 ainda até hoje, esperando que ele vai abaixar. Não abaixa e você fica aí, nesse marasmo, nessa tristeza. Ou seja, como é que eu posso te ajudar? Não posso te ajudar. Ai, família. Esse vídeo já entrou num rumo que eu não faço a menor ideia mais. Eu só tô aqui tentando não me estressar com essas coisas, tá ligado? Só que não dá. Eu tenho muita empatia, entendeu? Alguém em minha cidade natal planta navalhas em salsichas apenas pra ser cruel com os cachorros locais. Ah, nossa, mano. Ah, para, para, para. Não, aí você já foi completamente desumano. Aí você é um cara que não merece nem... Você não merece... Você não merece nada na vida, tá ligado? Nada, nada, nada. Eu pensando que aqui o problema era ter colocado um pouco de orégano e sei lá. Mas não, o cara tá colocando navalha de gilete aqui, tá vendo? Nossa, mano. Só pros cachorrinhos na hora de comer e... Ah, mano. Nossa, que... Pior que às vezes eu não consigo nem sentir ódio. Eu consigo só ficar triste. Porque não adianta nada eu ficar bravo e não mudar a situação toda, tá ligado? E eu sei que eu não vou mudar. E aí eu tô vendo que isso pode acontecer várias vezes. Pode estar acontecendo isso agora, inclusive, enquanto vocês estão assistindo. E a gente não sabe. Então eu só fico chateado, só fico triste de terem pessoas assim na Terra, tá ligado? De verdade, mano. Ai, velho. Tá, vou sair daqui. Esses realmente são muito extremos. Deixa eu voltar lá pros leves. Que daí fica só numa coisa mais tranquila, assim, sabe? Coisas do cotidiano. Isso daqui é um crime. Isso daqui é desumano. O clima do vídeo até abaixa. Peço até desculpa. Pãozinho de queijo com presunto e aranha. Ó que delícia. Nossa, é nutritivo. Faz bem pras vistas. Vocês não têm noção. Cura a miopia na hora. Olha. Que nojo, velho. É, tô te falando. É o novo método pra você virar um homem-aranha. É isso daí. É comendo aranha. Não comam. Por favor, né? Isso deveria entrar naqueles vídeos lá de... Pô, você só tinha um trabalho pra fazer. Que era olhar a assadeira antes de colocar a massa. Tá ligado? E nem isso ela fez. Nossa senhora parecida. Olha isso aqui, mano. Pô, eu não sei o que é isso. Se é um cachorro quente ou se é um rondele. Eu soltei qualquer coisa. Pra quem pede comida por aplicativo, que vende motoboy e os caramba. Você já tá acostumado que isso eventualmente vai acontecer. Alguma vez na vida vai acontecer, tá ligado? Você bota num prato isso daqui, ó. E manda pra dentro. Não tem problema nenhum com um milhozinho desse ainda. Ô delícia. Ah, mano. Com um cream cheese. Ou com requeijão, que seja. Ou com catupiry. Isso tá gostoso. Não deixarei de comer só porque tá... Só porque parece que foi atropelado. Não. Eu só ia perguntar pro motoboy se ele tá tudo bem depois desse acidente que ele acabou de sofrer, tá ligado? E se tiver tudo certo, beleza. Eu como só comida. Se não, pode ficar sossegado que a gente vai pro SUS. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Isso daqui é um ódio, mano. Ô, mas vocês têm loucura na cabeça, né? De querer tirar a pelezinha daqui, mano. Não pode. Esse dedo é o mais frágil que a gente tem, mano. Tudo que você for tirar de pelinha aqui vai sangrar. Não dá. Se for tirar, puxa pra baixo, tá ligado? Nunca pra cima. Porque daí não vai ter fim. Ela vai subindo tudo, mano. Vai dar merda. Vai dar pra baixo. Eu sempre repito isso porque é uma informação importante pra você ter na cabeça. Pelinha de dedo, sempre pra baixo. Pra não puxar mais do que já tá, entendeu? Que isso, mano? Pegou fogo o avião? A mala do meu tio depois do voo. Mano, tá tudo bem com o seu tio? Porque se a mala dele veio assim, eu não imagino como é... Assim, como é que tá a face dele? Tá só o osso, né, mano? Como isso aconteceu, mano? Sério, se eu vejo a minha mala desse jeito, eu falo, gente, como é que tá a parte de trás do avião? Será que estourou uma turbina e eu não vi? Tava dormindo? De verdade, mano. Meu Deus, isso é fogo, né? Isso daqui é fogo, mano. De alguma forma queimou. Ou... Ou me parece que rasgou muito, né? Nossa, vocês estão transportando leopardo agora, mano? No voo de vocês? Olha isso, eles estavam brincando com a minha mala. Não é possível, mano. Como que isso acontece? Como que isso acontece? Deixa eu ver aqui, mano. O foda é que os caras não dão contexto. Eles só jogam, ó. Tá aí essa informação. Absorvam na mente de vocês e dane-se. Eu tô indo embora, tá ligado? Eles não falam. Você tá maluco, mano. Pelo menos você não vai voar com um cara desse, né? Folgado do seu lado. Às vezes você tem que torcer, né, mano? Pô, o avião pegar fogo logo pra acabar essa merda que você sabe que você tá vivendo. Essa tristeza, mano. Um voo de quatro horas ela tá falando aqui. E o maluco, mano, de 140 quilos, né? Abrindo as pernas desse jeito. Como se ele estivesse sozinho no banco dele. Ô, na moral, mano. Sério, eu tenho certeza que esse maluco é o que deixaria também o carrinho no estacionamento. Peraí, velho. Você não tá vendo que... Olha aqui o limite. O limite aqui, ó. Essa delimitação do banco. Bota a perninha pra cá. Eu sei que vai dar uma esmagada no testículo. Mas a culpa é sua. Tá ligado? Eu sei que vai ficar pressionando o saco. Pensar-se nisso antes, entendeu, mano? Ai, vou comprar uma executiva. Pra eu simplesmente poder ficar com a minha perna na reganhada. Pô, beleza. Ou escolher-se um outro banco, né? Esse lado aqui é ótimo. Daí você abre toda a perna pra cá, ó. Pro corredor. Que situação, mulher. Triste. Eu espero que pelo menos sua mala não venha comida, tá? No final do seu voo. Família, é isso. Pra finalizar, deixa eu só mostrar esse boneco do Batman novo, né? Lançamento agora. Que é o Batman sem cabeça, né? Que são pros fãs do Joker, entendeu, mano? Fã do Coringa que gosta de ver o Batman assim, ó. Desse jeitinho, sabe? Morto. Mortinho. Caiu e morreu. Aí compra esse boneco, ok? Tá aí. Pra todos os gostos, né? O bom é que a diversidade, ela tá aí pra abraçar todo mundo que precisa. Ok, família? Então é isso. Bom final de semana pra vocês. A gente já termina a semana desse jeito. Levemente estressado. E semana que vem vai ter Memes to Will. Memes to Will grande. Que vai juntar as duas semanas, ok? Então é isso. Um beijo. Até semana que vem. E te... Lá lá.